que tal amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera todo mundo já sabe muita muita e muita gente se tomou tela preta inclusive eu como posso podem ver aqui olha não é um print eu tomei mesmo aqui no jogo como vocês podem ver lastimosamente na minha principal mas é isso que eu queria falar com vocês porque é porque sempre acontece muitas fake news muita gente falando ah foi x coisa foi por fazer isto aquilo e spuffer está dando banho ainda não se sabe e primeiro que todo um salve para isaac ele foi o primeiro que me enviou mensagem isso foi na sexta feira olha só quinta sexta-feira mais ou menos ele entrou em contato comigo por meio de instagram se vocês quiserem algum dia entrar em contato comigo sei lá qualquer coisa qualquer dúvida pode me chamar lá no instagram está aqui embaixo para quem não sabe e ele me informou que ele tomou van tela preta dos sete dias no spuffer até aí eu fiquei meio que nossa mas ninguém falou nada nos grupos ninguém mais reportou ficou por assim eu falei para ele que vou investigar e no final de semana aconteceu o que aconteceu muita gente tomou tela preta no princípio a gente pensa que pode ser o buggy o companheiro quando você tem ele de seu lado e você muda de localização se ele estiver de seu lado a gente vai detectar que você fez um salto que você voa para outro lugar em pouco tempo e praticamente instantaneamente e aí é onde ela te dá o banho mas é algo que eu não acredito muito ou sei lá são coisas que a gente fica pensando porque olha só primeiro que todo na minha conta eu tomei tela preta e eu não tinha o buggy ativado então já partindo de aí eu só ativei o buggy nos primeiros dias que ele foi liberado e e é mais meu buggy meu companheiro que estava no pokémon nem sequer chegou no segundo coração então já partindo de aí eu acho que não é isso eu praticamente tive ele nos dois dois dias primeiros que ele foi ativado depois nunca mais chamei ele então eu acredito que não seja isso mas é na principal e tomei ban e na secundária que eu nunca utilizo o buggy não tomei ban e na dois utilizo spoof até aí tudo bem pode ficar que pode pode até pensar que o buggy mas por exemplo meu amigo e marcelo que acho que muita gente conhece ele tomou ban na na secundária dele que ele fala que só faz rede do dia e pega um que outro pokémon 100% e na principal que ele utiliza o buggy que ele utiliza para fazer redes e chique chine não pegou ban então é onde você fica pensando nossa que aconteceu tem muita gente que pegou na secundária outra zona principal mas até agora você não pode pegar uma sequência e falar todos fizeram x não alguns falam que foi por buggy outro falam que não até agora faz é um minuto atrás está circulando nas redes sociais uma mensagem que pode ser também por o time rocketing quando você junta o radar e vai lutar em outro lugar contra eles mas igualmente não está confirmado por enquanto o spoof não pode ser baixado se você vai lá no link dele se clica para baixar ele não vai baixar e aí é onde eu acho meio que eu não sei se será por segurança de eles ou de nós mesmos que eles desativaram ou eles estão investigando também pode ser isso mas por enquanto não pode baixar o spoof então é onde vai qual é meu conselho se você tomou tela preta se você está com este tipo de ban simplesmente fica na canela por uma semana até a mensagem sumir dura 7 dias por exemplo no meu caso na secundária eu tomei tela preta eu vou jogar na canela vocês me moviram esse celular esse celular não tem fake até dá para colocar o feijão pro mas vou utilizar aqui na canela aqui mesmo vou me cuidar porque porque minha conta é antiga tem muita coisa boa eu não quero arriscar eu dou esse conselho para vocês não arrisquem uma semana que vocês fiquem sem fake gps não vão morrer não vão morrer já os pokémon que temos hoje a não ser os fantasiados eles se vão assumir mas dá para você ir até a esquina e fazer uma rede e você sozinho contra eles consiga derrotar então esse é meu conselho e agora será que o spoof já era acho que não dificilmente é o spoof é isso na empresa eles também ganam muita grana igual que pokémon porque pokémon é uma empresa bilionária e estou falando em real é em dólares e não em reais então eles também vão fazer sujeito e com certeza de pronto hoje não vai demorar um pouquinho mas eu tenho certeza que até o final de semana para o dia da comunidade eles vão voltar então você pode ficar tranquilo e caso caso você não tenha pegado a tela preta eu não sei se é muito se cuidar mas se eu fosse vocês eu desinstalava o spoof dura um tempo sem ele pode utilizar outros outros métodos ou o próprio vamos ou na canela mesmo vai jogar na canela nas suas contas secundárias ou principal porque porque ainda não temos confirmação ainda a gente gente não tem nenhuma notícia que pode falar que foi uma coisa foi a outra foi o próprio spoof e não se sabe mas é muito curioso se você para para pensar por exemplo no van nas na olhada de vans que vou lá vez passada que todo mundo falava que era por culpa do vamos que era por culpa do do defici até agora a gente não sabe que aconteceu esse dia porque alguns tomaram e utilizavam e vamos outros tomaram e utilizavam de fiche outros tomaram e na canela menos outros tomaram e nossa então que acontece minha teoria minha teoria é que a gente sabe que você vai se você não sabe você pode ver que no jogo tem um lugar no mapa que ele te mostra todos os lugares que você vai vou colocar aqui e além de lógico ele pode ver isso então ela vê que num dia você vai para vários gimnasios em vários lugares do mundo é fácil ela vai te detetar vai saber que você vai mais ainda assim ela ela faz um movimento como tipo sorte pega alguns olha em este mapa vou colocar aqui olha galera em este mapa é onde dá para ver tudo onde você anda então que acontece este mapa todo mundo tem não adianta você falar ah eu não tenho tudo jogo tento todas as contas de pokémon contei e a gente pode ingressar em este mapa então aí fica dúvida se você acha que ah eu faço tudo certinho e tá a demora que a gente queira fazer isto e dá van em todos os flyers de pronto ela de vez em quando pega aleatoriamente fazer um sorteio mensual então nós fomos agraçados com esse sorteio nós ganamos esse sorteio lastimosamente e agora só nos resta esperar esses sete dias eu não vou utilizar o fly sobre eu mas vocês sabem que cada quem é cada quem pode jogar da forma que quer só que é melhor prevenir e não depois estar chorando que perdeu sua conta galera esse foi o vídeo de hoje lastimosamente aconteceu mas tudo bem o importante é a gente prevenir para continuar jogando e se divirtendo muito obrigado por ter assistido já sabe se ainda não está inscrito no canal se inscreva ativa o sininho das notificações e nos vemos no próximo vídeo muito obrigado e fui